O som da tua voz reverbera pelo quarto Abarrotado de regranças estampadas na parede Lamentando pelo dia em que perdemos a magia Que tornava nossa vida uma grande ficção Em seus beijos encenados e o castelo soitente Se eu sonhava que podia compreender o que eu dizia Mas via minha imagem e perdia Em seus olhos amplados, cansado de encarar Tanto amor, então E o laço da gravata que aceram meu retrato Como um corpo embalsamado, distorcido pelo tempo Planejando mais um dia em que veremos nossa vida Consumida pela ira, disfarçada de paixão Sonho o peso dos olhares e os areios convicentes Eu pensava que fazia diferença em sua vida Mas eu vi a minha imagem e refleti Em seus olhos vaguados e cansados de encarar Tanto amor, então Formaços e cigarros recuperam meu olfato Esqueci-me amassado, sussurrando no meu bolso Transformando a melodia numa falsa liturgia Em que livramos nossa vida da malvada confusão E dos beijos encenados, dos acenos sorridentes Eu sonhava que podia compreender o que eu dizia Mas eu vi a minha imagem e refleti Em seus olhos azulados e cansados de encarar Tanto amor E dos beijos encenados, dos acenos sorridentes 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 E dos beijos encenados, dos acenos sorridentes